A Cunha, menina! Aqui é eu, Tonho Descouro, pra dar um recadinho aí pra você, que ainda não se conscientizou do que o coronavírus pode fazer com a vida das pessoas. A gente tem que tomar cuidado e seguir todas as orientações das autoridades de saúde, né? Seguir as orientações mesmo. E as pessoas ainda vêm cumprimentar a gente na rua, né? Dar a mão, não sei o quê. E eu fiquei preocupado com isso, eu já inventei o cumprimento do Tonho. É, o cumprimento do Tonho é assim. Você faz assim, por quê? Porque assim você fica a dois metros de distância das pessoas. Você não pega coronavírus e nem leva chifre, porque ninguém vai botar chifre em ninguém com dois metros de distância, né? É só pra gente dar uma risada, dar uma amenizada de tudo que tá acontecendo, porque tá todo mundo preocupado e a gente tem que se preocupar mesmo em fazer a nossa parte. Ficar em casa, em quarentena e tomar conta das pessoas que a gente ama. A cunha, menino!